O presidente da Argentina, Javier Milley, caminha entre o cálculo político e o econômico na recente polêmica com o governo da Espanha. E ao não ceder, parece estar apostando no crescimento da direita europeia para sustentar os seus planos de crescimento interno. Mas o que está ocorrendo entre a Argentina e a Espanha? Este é Vasto Mundo, podcast de relações internacionais do tempo, e juntos vamos saber mais sobre a recente crise entre os países. Durante um encontro do partido Vox de ultradireita espanhola, o presidente argentino criticou os governos socialistas e fez uma referência às denúncias de corrupção contra a mulher do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanches. Begonha Sanches foi investigada por suspeita de favorecer o Grupo Globalia no pedido de socorro financeiro em função das perdas durante a pandemia de covid. Por uma semana, o premier da Espanha cogitou a possibilidade de renunciar diante da repercussão do caso, mas decidiu continuar após o Ministério Público pedir o arquivamento do processo. Contudo, a oposição tem conseguido explorar o golpe, inclusive o Vox, que busca ganhar mais espaço nas eleições do Parlamento Europeu em junho próximo. Atualmente, o partido tem quatro cadeiras e espera chegar a seis, com os quase 9% de intenções de voto, medidas em pesquisa do Cluster 17. Conquistar aliados no exterior é essencial para os planos de recuperação econômica de Javier Milley, em especial no caso da renegociação do acordo de 44 bilhões de dólares com o FMI, e cujo pagamento de uma parcela de 5 bilhões de dólares está para vencer em julho. Por outro lado, a crise com o governo espanhol cria tensões para os grupos econômicos presentes na Argentina. Atualmente, há mais de 100 multinacionais espanholas no país. E a Espanha é o segundo maior investidor no país sul-americano, com desembolsos de mais de 14 bilhões de dólares anuais. O que torna o enfrentamento diplomático entre os dois países uma aposta de alto risco. Eu sou o Frederico Duboc e este foi Vasto Mundo. Acompanhe este e outros episódios no YouTube, nas plataformas de streaming e na programação da FM O Tempo. www.clips.es.ca. materials. O futuro faz parte do futuro. O futuro fez parte do futuro. Colin Dakil внедro www.clips.ca. говорi www.clips.ca.gov.